Lá no início, quando eu comecei a estudar investimentos, eu estudava, 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 estudava Mais um ano, mais um ano, eu gastei mais ou menos 15 mil reais em cursos Em alguns meses ali fiz todos, refiz aqueles cursos, fiz mais outros Até que chegou o ponto em que eu decidi, vou investir por conta própria Agora eu sei, agora eu estou preparado Só que qual era o meu problema naquela época? Naquela época o meu maior problema é que eu estudava investimentos Esse era o meu maior problema, eu estudava investimentos Sabe por quê? Porque eu estava sempre estudando, eu estava sempre consumindo conteúdo de várias pessoas diferentes Só que várias pessoas diferentes tem vários métodos diferentes E isso eu não enxergava E no momento em que eu perdi quase 2 mil reais em menos de dois meses Assim, eu olhei alguma coisa aterrada E naquele momento eu pensei, meu Deus, isso não é para mim, o que eu estou fazendo? Eu estou ficando louco, eu já gastei 15 mil reais em cursos Eu já dediquei tempo e eu ainda estou perdendo dinheiro Eu estou estudando e eu ainda estou perdendo dinheiro Nossa, eu vou desistir desse negócio Esse negócio não é para mim Um tempo depois, eu não lembro exatamente o que aconteceu Que veio um gatilho e eu estava decidido em mudar a situação da minha vida Uma vez por todas, porque eu não nasci em família rica Então eu tive que construir isso com o tempo Mas eu estava desistindo, eu vi que na verdade eu estava me acovardando Eu estava com medo Eu não estava com medo de, poxa, investir e perder o meu dinheiro Porque eu já tinha perdido Então o que você precisa para investir? Não precisa saber sobre investimentos Você não precisa estudar investimentos Você precisa ter um método claro de investimentos Quando você tem um método claro de investimentos Você consegue investir e ter resultado No momento em que você não tem um método, você tem dúvidas Então como eu venço esse medo? Tendo um método claro Você precisa ter um método claro E confiar nele Seguir esse método Seguir, quando você segue o método Você sabe o que tem que ser feito